Atenção foi dada a partida para o British Cup Mile, versão 2010, prova de golpão. E por de Georgia, o Dels, Estados Unidos da América, o Alasão, o Sidney Scandi, tirou um correnteiro, o cara branco, o cara storm aqui por fora, correndo em segundo, primeira passagem do espelho, para o cavardeio, o Zoukiti correndo em terceiro, o Bituvin correndo em quarto, o gol de curva por fora em quinto, o delegueiro correndo em sexto, o Kurt Wittgen correndo em sétimo, o Paco Boy correndo em oitavo, o proviso vai em nono, o Dupont correndo em dez, a última colocação para a Sociedade, o German, que trabalham pegando o arreto aposta da British Cup Mile, versando 2010, prova de golpão, e por de Georgia, o Dels, Estados Unidos da América, na ponta, o Sidney Scandi, tirou um correnteiro para o Garryl Storm, o cara branco, o bonito, o Garryl Storm aqui por fora, correndo na segunda colocação, o Bituvin por dentro dele, o pescoço vai em terceiro, o delegueiro, um quarto, o Dels, o Alkitisi, e se atrasou para a quinta, o Guilherme correndo em seis, o Kurt Wittgen correndo em sétimo, o Paco Boy em oitavo, proviso em nono, o Dupont correndo em penúltima, dois, três e quatro, dois, o quarto, a Sociedade, o German, que trabalham entrando pela grande curva, na ponta, Sidney Scandi, vai chegando no caminho, tem um correnteiro, Garryl Storm, linha dois, correm em segunda, a cabeça, Bituvin por junto, a cerca interna, correndo em terceiro, a dois, correm, aproximadamente, o delegueiro, correndo em quarto, o meio, correntado, o Dels, o Alkitisi, correndo em quinto, o Guilherme correndo em quinto, o Guilherme correndo em sexto, o Kurt Wittgen, o Paco Boy, o Tupont, proviso, a Sociedade, o German, contorna a curva de chegada, e entram pela regional da British Cup Mile, versando 2010, na ponta, Sidney Scandi, ele mantém o correnteiro, avança para fora, o cavalinho, Beethoven avançando, dele aqui, avançando, Gold Cova, a sensacional, Gold Cova, enclapos, galões, tomou a segunda, já vai dominando, Gold Cova, toma a ponta, cabeça, pescoça, meu corpo, um correnteiro, com o Dupont, a lação, Dupont vem voando com o Paco Boy, o Paco Boy vem voando aqui para fora, na ponta, Gold Cova, sensacional, a minha corda muito cruza, uma faixa, Gold Cova, Dupont, Deus do Alkitisi por dentro, o Paco Boy voando para fora, vamos,